O semestre do ano já começou. Com ele, as esperadas férias escolares vêm juntas no mês de julho. É o momento de arrumar as malas e viajar. A região dos lagos tem sido um dos destinos de quem vai descansar neste período, principalmente por não ser tão movimentada quanto no verão. É reconhecido como uma baixa temporada, né? O mês de junho, julho. Mas a gente aqui da região dos lagos, aqui de Cabo Frio, estamos com um movimento para mudar um pouco isso, até porque eu diria que é o melhor momento, né? É a melhor temporada, porque a gente tem as praias mais tranquilas, a gente consegue estacionar os veículos próximos dos lugares que a gente quer conhecer, a gente consegue fazer reserva de restaurantes, a gente consegue visitar museus, ir nos atrativos, nos festivais. Então eu diria que é o melhor momento do turismo. Julho sempre é bem aguardado pelos que trabalham diretamente com o turismo na região. A cada ano, uma expectativa de bom movimento. O inverno com cara de verão alimenta a esperança dos caçadores de turistas. A gente tem a questão do veranista, né? Que vem sempre no verão, mas eu acredito que a gente poderia dizer que também o pessoal que vem para o inverno, né? Para curtir também um pouco do inverno na região dos lagos, até porque é um momento mais seco. Então a gente, por exemplo, tem as práticas dos esportes, os esportes náuticos, o ecoturismo. Então isso aí movimenta a nossa região aqui nesse período agora de julho. Nesse período, Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo costumam receber um número muito grande de turistas vindos de cidades adjacentes e também de estados adjacentes, o que torna a ocupação bem importante nesse período. Durante este período de recesso escolar, muitas cidades investem em locais turísticos e também criam eventos específicos para atrair os olhos dos turistas durante as visitas. Quem também ganha embarcando nessa estratégia é a rede hoteleira. Neste hotel, por exemplo, a taxa de ocupação está em 45% e a expectativa é superar este mesmo período do ano passado. A procura aumenta e a expectativa é sensacional. Realmente estamos, assim, bastante, eu não digo nem esperançosos, porque já temos a convicção que esse mês vai ser surpreendentemente positivo, inclusive superando a margem de ocupação do ano passado, tá? Que foi na casa dos 50, nós estimamos aí que esse mês nós vamos fechar em torno de 65% de ocupação acumulada. Em outros hotéis da cidade, o movimento também já começa a ganhar crescimento. Gilberto é dono de um na cidade. Ele explica o motivo crescente nas ocupações. A cidade, ela é muito linda, né? Ela é muito bonita pela natureza já, né? Nós temos umas praias lindas aqui na nossa região, né? Na nossa cidade de Cabo Frio, nas redondezas aqui próximas, né? Arraial do Cabo, Búzios. Então, tem muita história também nessa cidade. Essa cidade é a sétima cidade mais antiga do Brasil. Então, tem muitas igrejas pra visitar, muitos pontos turísticos. Então, tem muito o que se fazer aqui. Esportes náuticos pra fazer. Então, é muito bom vir pra Cabo Frio nessa época. Você tem um preço de média temporada e desfruta, né, de tudo de bom que tem na cidade. Região dos Lagos é região dos lagos. Tem uma premissa dos meus amigos, colegas carioca, né, dos guias de turismo, que eles falam que o Rio de Janeiro, a capital, tem turismo o ano todo. E acho que isso também tem que trazer aqui pra nossa região dos lagos, né? De ter turismo o ano todo. Existe essa coisa de baixa temporada, alta temporada. Acredito que a gente tem que cortar isso, né? E dizer que a gente tem turismo o ano todo aqui na região dos lagos. Por mais que nós estejamos no inverno, Cabo Frio, a região dos lagos como um todo, ela não tem aquele frio intenso, né? Ela acaba tendo uma temperatura mais agradável aí na casa dos 22 graus. E claro, né, a região dos lagos, ela não é só praia. Ela tem uma gama de atrativos, assim, pra toda a família. Seja aquelas pessoas que gostam de uma pegada mais natural, praia, trilhas, Cabo Frio, região dos lagos, sua saquarema, busos, oferece isso também, né? A parte gastronômica e a parte cultural também. Nós temos museus, temos praças históricas, né? Que com certeza aí atende a todos os gostos. E ainda mais agora, né, com as férias escolares aí, a gente traz até mesmo as crianças pra aprender na vida mesmo que eles vêm na escola.